Olha aqui, a despedida do Luigi. Olha aqui, o que eu tenho na minha sala. Diz se esses pais não são doidos. Me diz, vocês nem tem noção de quantos meninos vêm aqui hoje. Dormi aqui em casa. E o Luigi tá lá fora, ansioso, esperando. Cadê ele? E aí, filhão? Tá ansioso? Tá? Falta quanto tempo? Falta quanto? Cinco minutos, eles vão estar aqui. Tá feliz? É? É seu primeiro sleepover que seus amigos vão vir pra sua casa? É? Não, eu já tive um com o seu nome. Ah não, você já teve com... quem? Teve com algum já. Ah, mas que dormiu aqui em casa, mas que você já dormiu na casa de outras pessoas. É, do Léo e do Revo, só. Só? Não. Do Matheus também, já? O Matheus não tá convidado.